Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje é trezando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Alvin e os Esquilos, História, Curiosidade e Desgosto, parte 1. Lá do canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Alvin e os Esquilos é um filme que eu já assisti, mas tem, ó, bastante tempo. Não sei se eu vou lembrar de tudo, eu vou lembrando aqui conforme eles forem falando do filme, claro. Pra época, assim, eu vou ser honesto com vocês, eu até gostei, eu achava engraçadinho e tal, mas depois foi ficando... Bom, é só pra acompanhar aqui pra ver o que eu falo junto com eles, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Sharks aqui, pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai lindar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem relação ao cinema, é uma hora próprio que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Olá, pessoal! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o Canal PeeWee. As pessoas acham que o Canal PeeWee é um canal recente e, de fato, ele começou a chegar para o grande público nos últimos anos. Mas o Canal PeeWee existe desde 2016 e a gente sempre falava que queria falar sobre grandes sagas, como Rock, Poderoso Chefão, Star Wars, os filmes do Tarantino. E a gente queria falar sobre cinema, porque a gente era apaixonado por cinema. Ok. Porque eu amo de verdade! E nós ainda somos apaixonados por cinema. Entretanto, depois de falar sobre muitos dos filmes que a gente ama, vários desses que o Miguel citou, teve Alien, teve Blade Runner, teve muita coisa já nesse canal. Hoje a gente está aqui para falar sobre Alvinhos Esquilos. Então apague as luzes do seu quarto, ligue logo aí um modulador de voz para você ficar com aquela vozinha de esquilo, entendeu? E bora começar de uma vez essa saga tão incrível que é Alvinhos Esquilos aqui no Canal PeeWee. Eles estão meio desanimados, eu estou sentindo isso, né? Se bem que vocês realmente escolheram isso daí, né? Eu tinha colocado aí na comunidade Star Wars, que eu achei que ia vencer em primeiro lugar, mas quem venceu em primeiro lugar é Alvinhos Esquilos e em segundo lugar é Star Wars. Star Wars ainda vai ter, mas primeiro vai ser Alvinhos Esquilos, mas... Me surpreendeu. Por quê? Eu estou começando a desconfiar que eles estão bolados com essa saga, mas bora ver aqui. Eu só quero avisar aqui que a gente vai parar de fazer a votação de saga, tá? Porque Alvinhos Esquilos é o piso do piso do piso, não dá para... Alvinhos Esquilos era só para ser um meme, não era para vencer votação nenhuma isso aqui. Nem? Era só para fazer uma piadinha de pedir a saga Alvinhos Esquilos, aí o pessoal comentava para brincar e tal. Não era para ser levado a sério, mas levaram a sério. Mano, agora entendi por quê. Mano. Muita gente conheceu Alvinhos Esquilos em 2007 com o filme live action. Porém, essa saga é muito mais antiga do que isso. Senta que lá vem a história. I told the witch doctor I was in love with you. E tudo começa lá em 1958, quando o músico Ross Bagdazarian, sob o nome artístico de David Seville, lançou a música Witch Doctor. E nessa música, o que ele fazia? Ele tinha uma faixa de voz onde ele cantava, e ele tinha uma segunda faixa de voz, que ele gravou em um toca-fitas, bem devagarinho, cantando num ritmo mais lento, e depois ele acelerou. E assim, a voz dele ficou com esse efeito esquisito dos esquilos, e ela ficou no ritmo certo. Ah, caraca, eu lembro disso. O Witch Doctor, com grande sucesso, alcançou o topo das paradas. A tela 4.3 que eles colocaram aí. E o David Seville percebeu que esse efeito da voz acelerada, essa mudança na voz, poderia ser ainda mais utilizada se ele tivesse personagens pra colocar por trás dessa voz. Então ele poderia ter várias vozesinhas diferentes, e ainda por cima fazer uma historinha, entendeu? Poderia fazer uma paródia, poderia fazer algo cômico e divertido. E foi assim que nasceram os três esquilos cantores que o acompanhavam nas suas músicas. A síndrome do David Seville e os esquilos surgiu, lançaram suas músicas e tal, e por incrível que pareça, ganharam muitos prêmios. E não só esses prêmios, como também ganharam o coração do público. E depois, esses esquilos viraram até série, velho. Viraram desenho animado em 1961. Nossa. Só que naquela época ainda era de álbum... Meu pai tinha quatro anos ainda. O filme Alvins Seville só foi começar a ser usado lá em 1983. E de lá pra cá, eles apareceram em várias adaptações, eles ficaram super populares, até que chegou 2007, quando a tecnologia evoluiu um monte, e o pessoal podia fazer estilo de CGI pra interagir com o ser humano. E assim, o sucesso Alvins Seville foi lançado. Ok, agora entendi de onde surgiu essa ideia. Com direção de Tim Hill, de Bob Esponja, o filme Alvin e os esquilos começam nos apresentando três esquilinhos falantes, o Alvin, o Simon e o Theodore. Eles vivem numa árvore, em paz, até que num belo dia, os humanos chegam, cortam a árvore deles e levam essa árvore pra se transformar num pinheiro de Natal, na Jet Records, uma gravadora musical. E os esquilos acabam indo junto, porque eles estavam ali dentro da árvore, entendeu? Chegando na gravadora, tem toda aquela movimentação de pessoas e tal, e eles vão se esconder numa cestinha cheia de muffins. E, em paralelo, David Seville, um músico, vai até a Jet Records pra apresentar seus trabalhos pro Ian Hawke, o patrão da porra toda. Só que o Ian Hawke nega todos esses trabalhos, e aí o David Seville sai cabisbaixo dessa gravadora, porém, ele leva junto a cestinha de muffins. E quando ele chega em casa, descobre que tem três esquilos falantes. Eu sou o Simon, o inteligente. Ele é Alvin, o descolado. E eu sou o Theodore. Gordo, filha da puta. Como o Daniel falou, os três esquilos são Alvin, Theodore e Simon. Alvin é o maneiro, Simon é o inteligente, e Theodore é o fofinho. Fofinho e gordinho. E eles realmente ficam nessa característica, que eles nem tentam beliscar outras coisas, entendeu? É a característica mais rasa possível. O David é o quê? Insuportável. Você é insuportável. É curioso isso, né? É como eles colocam um protagonista aqui, que tu não sente vontade nenhuma de acompanhar ele, porque ele é chato pra boné. Porque quando os esquilos chegam na casa do Dave, e aí eles se mostram, né? Eles começam a falar. O Dave, que é um completo de um imbecil, ele tem três esquilos falantes na frente dele, e ele decide expulsar os esquilos de casa. Ele fala assim, não, não, esses esquilos são muito bagunceiros. Eu vou ignorar o fato de serem três esquilos falantes, e eu vou botar isso pra fora. Mas é que tá. Tudo bem? Não dá pra ignorar isso. Não dá pra ignorar isso. Porque isso é uma parada que... Beleza, o filme infantil tem que aceitar que eles falam. Mas pelo menos eu tinha que colocar uma reação mais genuína de um cara vendo um esquilo falando. Isso me irrita! Isso é verdade. Mas eles não conseguiram. Então o Dave, você viu, expulsa os esquilos, e quando eles estão fora de casa e querem voltar, é ali que a gente conhece o verdadeiro talento deles. Porque além de falar, esses esquilos cantam. E logo de cara, eles já largam uma das canções mais brabas da história. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Dave, que é apaixonado por Charlie Brown. Quem não é? Quem não é também, né? Escuta isso e fica encantado, né? Ele pensa assim, eu vou abraçar esses bichinhos e vou cuidar deles, como um verdadeiro pai cuida de suas crias. Mas não é o que ele quer. Porque o que esse cara quer realmente, é ganhar dinheiro em cima dos bichos talentosos. Este elemento cara de pau, vagabundo. Então o Dave oferece casa, comida e roupa lavada em troca de trabalho infantil. Ele quer que os esquilos cantem as suas músicas. Os esquilos aceitam, e o Dave então leva eles pra conhecer o Ian Hawke. Ele fala assim, pô, três esquilos cantores, agora o meu sucesso tá garantido. Só que os esquilos ficam intimidados com o Ian Hawke. Porque ele tem aquela careca, aquelas costeletas e tal, e eles não conseguem cantar. E aí... Esse cara é o mais engraçado. Ele tá falando que tem três esquilos falantes, e os esquilos não cantam. E como é que o Dave reage a isso? Você pensa, como um pai carinhoso, cuidadoso, ele fala, não tem problema, gente, acontece, vocês vão conseguir... Não, ele fica bravo. Ele fica puto e fala, eu quero meu dinheiro! Mas é um filme infantil, entendeu? É um filme infantil, tem que aceitar. Aceita que dói menos. E os esquilos ainda atrapalham o Dave no emprego dele, com uma agência de publicidade, porque eles riscam toda a apresentação, ele passa vergonha, perde o emprego. Mano... Ele tem um encontro com uma mulher que é impressionante. Ex-namorada, ex-namorada. Cara, a química é negativa. Entre o Dave e essa mulher, a química é negativa. Eles têm um encontro casual, mas os esquilos, olha que esquilos safados, eles transformam isso num encontro romântico. Então, eles acendem velas, colocam musiquinha. E o Dave, que é o humano mais imbecil que já nasceu no planeta Terra. Não, mentira. O mais imbecil é o... Eu... Como é o nome daquele cara mesmo? Alzheimer. Reed Richard. O gênio mais burro do mundo. Não, tentei fazer uma piada aqui, mas não deu certo, não. Aproveita isso pra nada. Ele podia ter um jogo de cintura. Ele podia fazer uma piadinha, né? Não que eu seja um grande conquistador. Se cada vez que eu pensar em você, sumisse um pedacinho de mim, epa, cadê eu? Mas ele podia fazer uma piadinha com a mulher, ele podia levar aquilo ali numa boa, entendeu? Mas ele é um idiota. Então, ele fica bravo com os esquilos de novo. Ele grita, Alvin! Alvin! Que é bastante uma piada recorrente desse filme dele gritar Alvin várias vezes como se isso fosse legal. Mas não é, né? Olha, eu vou ser honesto com vocês. Como eu falei e repito, a primeira versão, esse primeirão, primeirão, na época que lançou, eu até achei engraçadinho. Não vou dizer que foi o melhor filme que eu vi assim de CGI de animação infantil, mas eu gostei do filme. Vou ser honesto com vocês aqui, tá ligado? Eu sei que eles, de repente, viram Alvin's Estilos talvez recentemente, ou eles viram quando era pequeno ou um pouco mais novos, assim como eu também, que eu tava mais novo, mas não era criança. Mas mesmo assim, eu curti, eu achei legalzinho e tal. Eu não lembro quando lançou as palavras aqui. Mas enfim, eu particularmente achei legalzinho. Mas eu sei que eu não vi todos, tá ligado? Eu sei que tem uma parte aí que aparece as esquiletes também, tá ligado? Cantando biocê e tal. Mas eu... Sei lá, ficou muito do mesmo, tá ligado? Eu não senti que teve... Só, assim, acrescentou as três, mas tipo a mesma história, o mesmo conteúdo, o mesmo... Sei lá, não me empreendeu. os novos, mas esse primeiro até que eu achei engraçadinho, tá ligado? Aliás, ô David, eu vou falar de uma marca chamada Manual. Ai, ai, ai. Sexta de Ficão. Bom, só que o David fica triste, os esquiletes se compadecem da situação e resolvem ajudá-lo. Então vão até a casa do William Rock lá e começam a cantar uma canção braba pra ver se conquistam o coração do empresário. E aí eles começam. Ô Sol, vê se não se esquece e me elimina. É lindo, muito bonito. A gente canta isso mesmo ou essa doação? Eu não lembro disso. Isso é arrepio. É arrepio. Ele fica maluco, ele fala, caraca, imagina esses esquilos do planeta Atlântico, vai ser lindo demais. E ele enche o olho também de outra coisa, avisando o dinheiro. Então ele resolve agenciar esses moleques aí, esses esquilos, e fazer um grande grupo musical. E assim que os esquilos gravam seu primeiro álbum, eles viram um fenômeno mundial. Só se pensa nisso. É Rock in Rio, é Sabadaço, é Faustão, eles estão por toda a parte. E o William Rock enchendo o bolso de dinheiro e percebendo que ele pode ganhar ainda mais se o Dave não ficar controlando os esquilos. Então ele começa a minar a cabeça dos esquilos, a falar assim, ó, o Dave tá com inveja do sucesso de vocês, ele tá segurando, tá puxando vocês pra trás. Comigo, vocês podem fazer o que quiserem. Vocês podem gastar o dinheiro onde vocês quiserem, pode ter brinquedo, pode fazer não sei o quê. E aí, os esquilos percebem que talvez seja melhor morar com o Ian Rock. Então eles abandonam o Dave, cara. Vão morar com o Ian. E viram ainda mais escravos, esses esquilos otários de merda. Bem feito. Valeu, mas eles estão num contexto de criancinha, né, cara? Pô, é como você oferecer doce pra criança, tá ligado? Olha só, se você fizer isso aqui, vir na minha casa e tal. Mano, mas que é errado isso, como eu falava. Mas enfim, assim, é um filme infantil, mas meio que trazendo um pouco da realidade ali, tá ligado? Porque eles são naquele contexto ali, crianças, eles não são aquele pensamento de adulto, embora eles sejam animais. Mas falantes, né? Mas eles entendem as coisas, tá ligado? Mas ainda são crianças, tá ligado? Então é isso. Eu tô tentando defender esse filme, cara, sério. Até porque, antigamente, por mais babaca, imbecil e trouxa que era o Dave, muito trouxa. Quando o Theodore, o gordinho, ficava com medo de dormir, ele pedia cama pro querido Dave, o Dave aceitava, era carinhoso com ele. Porque é legal ter aquela bolinha quente ali e tal. Tu gosta de uma bolinha quente lá? Eu gosto. Eu gosto. Espírito da 5ª série quase me ataca aqui, mas... Ah, já atacou. E eu, hein? Que negócio assim de bolinha quente, rapaz? Só que o Ian Hawking não gostava da bolinha quente, então chutava o Theodore, escorraçava o moleque, e aí os esquilos perceberam que fizeram uma troca muito injusta do burra. Eu só quero um segundo pra deixar a raiva de lado pra falar que o CGI dos esquilos é legal pra 2007, tá? É. Dizem que isso, acabaram as qualidades do filme. Acabou. É só isso. Vendo que seus filhos estão sofrendo risco, o Dave também percebe que o bolso dele começa a esvaziar. Aí começa a ficar difícil pagar as contas, né? Então ele resolve que vai salvar os esquilos desse maldito empresário numa apresentação que eles estão fazendo lá no sabadaço. Um sabadaço. Que saudade, cara. E esse show é espetacular. Porque eles estão cantando aquela e o Gilberto Barros no fundo. Aê, esquilões! Vai lá, esquilão! Sucesso internacional! Hipertacional! O Dave aparece, faz mal a confusão, só que é expulso pelo segurança. Porque o Dave é o quê? Otário. Muita coisa. Eu odeio o Dave. E tá errado! É impressionante como esse filme constrói os personagens dele pra existir um ponto de virada e esse ponto de virada nunca chega. O Dave, ele começa o filme sendo rude, entendeu? Ele não quer família, ele não quer os esquilos e tal. E teoricamente, ele teria que ter um ponto de virada no final. Mas esse ponto de virada, ele não compensa o que já passou, entendeu? Ele é um protagonista que não é nem um pouco agradável, entendeu? Tu assiste e tu não fica do lado dele. E... Quer que ele morra? É verdade. Tem que matar uma porra dela. Nossa. Bom, os esquilos são capturados, colocados numa gaiola, enfiados numa van e são levados de lá. Só que os esquilos são bravos, conseguem escapar e voltam pro colo do Dave. E ainda deixam na mão do Ian Rock uns bonequinhos lá de pelúcia, uns bichinhos lá que era pra ser eles. Só que o Ian Rock era tão ausente que não percebeu que era um bicho de pelúcia, entendeu? Olha essa parada, olha essa crítica aqui, velho. Críticas sociais foda. Em uma cena pós-créditos, o Ian Rock procura novos cantores. Ai, ai. Cantem. Cantem. Por que não estou cantando? Aquele noção de CG aí. Adorei, cara. Esse filme foi bom do início ao fim pra mim. Alves Esquilos custou 60 milhões e fez 360 milhões na bilheteria. Ou seja, lucrou muito bem. A crítica falou mal do filme. Nossa. Por quê? Porque o filme é muito ruim. Esse filme é muito ruim mesmo. E eu diria que ele é quase que ausente de qualidades. Talvez eu possa falar que o CGI é bem feito, que os caras se esforçaram e tal. Mas tirando isso, o que esse filme tem pra te oferecer? Porra, nem. Sabe qual é o grande problema de Alves Esquilos? É que esse filme foi lançado em 2007. E nesse ano, a Pixar já tinha lançado Toy Story 1 e 2, Os Incríveis, Monstros S.A., Ratatouille, entendeu? Eu tinha todos esses filmes já que são filmes infantis, mas muito mais do que isso são filmes para a família. Porque eles entregam conteúdo pras crianças e conseguem se divertir. E eles entregam outras camadas. O roteiro desse tem uma profundidade que só os adultos pegam. Então são filmes que conseguem agradar a crianças e adultos. Isso é verdade. E Alves Esquilos... Os Incríveis, principalmente, cara, eu amo essa animação, na moral, cara. Ele tem a mesma profundidade dessa tábua aqui. Essa é a profundidade desse filme. Esse aqui é um filme para criança burra. Um filme para criança que tem preguiça de pensar, cara, porque ele é muito ruim e ele tem uma estrutura tão básica, assim. São arcos tão estúpidos, entendeu? É que o problema é... Não tem muito o que a gente falar sobre esse filme. Ele é uma tábua. O pessoal fica falando assim, ah, vocês não podem avaliar ele como um filme porque ele é um filme infantil, ele é muito mais pretencioso e tal. De fato, ele é um filme infantil, mas ele é um filme infantil burro. Tu não é obrigado a fazer um filme infantil e ser uma coisa tão rasa, tão desprovida de qualquer tipo de profundidade, assim. Não precisa, entendeu? Como a gente deu exemplos aqui, tem os filmes da Pixar, tem alguns filmes da DreamWorks também que conseguem fazer isso. Os filmes do estudo Ghibli, meu Deus do céu. São filmes que tem o Totoro fofinho, gostosinho, lindo. Mas tem uma história para ser contada. Os filmes mais antigos da Disney também, cara, entendeu? Não é porque é infantil que tem que ser ruim, tem que ser raso, tem que ser idiota. Não precisa ser idiota, ele não precisa, entendeu? Ele pode te entregar alguma coisa a mais, ele não precisa entregar alguma coisa a mais. Mas ele pode fazer isso. E em 2007, a régua já estava muito alta. E não é à toa que esse filme aqui recebeu, sei lá, médias de 4, 4.5 nas críticas mundo afora, entendeu? Porque ele é um filme ruim. Ponto final, não tem o que dizer muito. Filme ruim, cara! Ele tem as musiquinhas, tem gente que gosta das musiquinhas. Ele tem esses esquinhos de CGI que são bem feitos. É legal, isso aqui é muito bem feito, entendeu? Mas é ruim, mas é ruim. Acabou, o filme é horroroso. Sem prazer envolvido. E tortura não é entretenimento, tá? A gente teve que ver quatro desses aí. Ih, são quatro? Ai, papai. Lanceria 2009 com direção de Betty Thomas de Doutor Doolittle, Alves Esquilos 2 se passa dois anos após o primeiro filme. É que mostra que os esquilos viraram um grande sucesso internacional, Esse daí eu não lembro, eu não lembro. Todo mundo gosta das músicas, canta junto. Eu já vi, não lembro. Eles são os novos Beatles. É pequenininhos. O quê? A gente reclamou de profundidade do primeiro filme, né? Mas isso aqui ele tenta criar um arco, entendeu? Ele mostra que o Alvin começou a ficar muito estrelinha. Até porque isso nunca tinha feito muito sentido na minha cabeça. Alvin e os esquilos. O Alvin não é um esquilo? Ué? Era o humano. Eu fui assistir o filme e descobri que o humano é o Dave, entendeu? E o Alvin é só um dos esquilos. Isso tá muito errado. Tá muito errado. Tá muito errado. É como se tivesse uma banda que é tipo John Lennon e os Beatles. John Lennon e os humanos. É, John Lennon e os humanos. Exatamente. E é um egocentrismo acentuado. O Alvin tá muito estrelinha, começa a fazer um monte de besteira e numa dessas besteiras ele acaba machucando gravemente o Dave. Ele vai parar no hospital e fica lá o filme inteiro dormindo. Isso porque o ator que interpreta o Dave tava gravando uma série e não conseguiu conciliar as gravações. A agenda não fechou. Então eles pensavam que vamos deixar ele escanteado no hospital e vamos botar esses esquilos pra serem cuidados pela tia Jack que é uma idosa qualquer aí. E aí eles vão ao encontro dessa senhorinha porém quando eles estão no aeroporto ela cai da escada se arrebenta e também vai parar no hospital. Uma vé que caiu da escada. Ela me fala que ela quebrou a bacia. Cara, ela deve ter quebrado a bacia e aqui a gente descobre que os esquilos tem um custo e por onde eles passam levam a desgraça. Inclusive pra nossas vidas, né? É, exatamente. Cruzes? Sem o Dave e sem a tia eles recorrem ao Toby um homem de 30 anos que mora com a avó ainda um nerdola que é apresentado aqui no filme que é ninguém mais ninguém menos que o Shazam. É. Já o Inho Rock tá alagado ao ostracismo tá tendo que viver de lixo tá tudo ferrado, coitado. Só que ele dá sorte de conhecer as esqueletes. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar As esqueletes cantam muito bem dançam muito bem e elas também tem a versão maneira a versão inteligente e a versão fofinha. E o Ian Rock percebe que tá ali a nova galinha dos ovos de ouro dele então ele começa a agenciar as esqueletes. Enquanto isso os esquilos começam a estudar eles vão pra uma escola uma escola de humanos como se isso fosse totalmente normal. E aí lá dentro quando eles chegam eles conquistam todas as gatas da escola e aí o pessoal maneiro fica com inveja dos esquilos então eles decidem que vão zoar esses esquilos e começa ali o bullying dos humanos contra os esquilos falantes. A cena do cidadão que fica indignado porque o Alvin é maneiro e ele fala eu vou acabar com a vida desses esquilos É melhor alguém dar uma baixada na bola desses caras aí. Assim ó é top 10 momentos de vergonha da minha vida não é nem do cinema é da minha vida cara que parada ridícula eu não lembro desse esse aqui se você tem mais do que 7 anos de idade e acha que tá legal tem que procurar um psicólogo tem que procurar e aí começa uma grande batalha na nossa escola uma batalha de bullying tá ligado e aí cara os esquilos não tem sangue de barata até porque eles são esquilos não são baratos e o que eles fazem a gente começa a revidar entendeu e eles são muito ferozes eles inclusive morrem a roupa do cidadão inteiro e aí os esquilos vão parar na detenção onde eles descobrem que a diretora é uma grande fã deles tem até uma tatuagem e tudo mais e ela fala assim olha só vocês pisaram na bola mas a escola tá precisando de dinheiro e vai rolar um concurso musical valendo 25 mil dólares então vocês representam a escola e eu perdoo vocês quem quer rir tem que fazer rir bom o fato é que depois dessa parada aí da diretora a gente entende que vira high school musical porque olha qual que é a trama é o seguinte o Alvin começa a ficar maneiro com os maneiros os valentões aceitam ele porque ele é muito bom esportista e eles começam a jogar um esporte americano que eu não lembro qual é eu não lembro se é basquete ou se é futebol americano eu acho que é os dois ele tem no basquete eu acho que é basquete não, futebol americano faz sentido mas esse filme não faz sentido aí o Simon e o Theodore querem cantar nesse concurso entendeu aí ficam falando o Alvin vem cantar com a gente mas o Alvin estrelinha e tal quer ficar no esporte entendeu então ele fica dividido igual high school musical meu pai do sérgio fizeram parabéns e esse concurso musical vale 25 mil dólares só que o filme faz questão de falar pra gente o tempo inteiro que os skills são astros da música e eles ganham muito dinheiro astros mundiais o que são 25 mil dólares para um esporte e aí tem porra nenhuma e cara por que o dinheiro existe por que? por que será que tem dinheiro no mundo? será que é pra limpar a bunda ou pra comer? porque é o seguinte sem a grana a escola vai ter que desativar ali o programa musical deles entendeu eles precisam dos 25 mil dólares pra continuar aí me perguntam por que que ele não é nada não é nada o Alvin tem 25 mil dólares no rabo dele ele tiraria da hora assim e pagaria entendeu só que esse filme só trata os skills como estrelas quando convém até porque eles são estrelas vão pra escola e ficam subindo bullying dos valentão e ninguém ninguém para pra falar com eles ninguém tem as três garotas as mais gatas da escola que eles conseguiram conquistar mas o resto é como se eles fossem merda ali no meio são as grandes estrelas que são tratadas que nem lixo que se foda o Alvin está se afastando dos seus irmãos as esqueletes chegam na escola e elas começam a ser as representantes das músicas lá entendeu porque elas também tem muito talento entendeu então elas meio que roubam um pouco da atenção dos esquilos pra elas só que a paixão que os nossos três esquilos tem quando eles enxergam as três esqueletes é um negócio de mover planetas completamente encantados com elas vai dar namoro hein a cara dele me bate uma tristeza tão grande falando sobre isso quando tu idealiza tu tá falando de um filme de esquilo na escola cantando dá uma raiva de si mesmo dá uma hora dá uma hora foda eu não estou suportando mais bom mas mesmo que o Alvin quisesse cantar ele não teria nenhuma chance porque as esqueletes chegam lá elas arrasam elas cantam aquela lá que é assim ó você sentou na cara dela eu bato em você e cara a escola vai à loucura elas viram as novas representantes no concurso escolar e o Alvin por outro lado começa a perceber que ele tá errando que ele tá sendo muito estrelinha entendeu e aí ele vai pedir desculpa pros irmãos dele e o lance do Alvin é assim ele é um arrombado de um esquilo de merda que em todos os filmes ele faz merda aí ele diz que aprendeu mas ele volta a fazer merda depois ele é um personagem ele nunca aprende com seus erros entendeu ele sempre vira esse cara que vai fazer merda que vai deixar os irmãos de lado que quer se aparecer e tudo mais que é egocêntrico ele nunca aprende ele finge que aprende mas ele volta a cometer os mesmos erros ele lembrou uma pessoa autocrítica bom mas durante todo o filme a gente também percebe que o Ian trata as esqueletes de uma maneira muito ríspida o Ian fala assim são três mas o que realmente importa é a Janete a Susana Ashley Susana acho que é Britney sei lá sei lá um nome qualquer assim de americano essa é a que importa a bonitinha é a que importa e ele começa a excluir as outras entendeu cara falta de capacidade pra gerenciar um grupo ele acabou de encontrar um trio de esqueletes falantes cantoras e ele quer desfazer o trio depois de dez dias porque sim eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda mas é um filme então vamos relevar essa parte elas não aceitam se separar as esqueletes porque elas são irmãs elas se amam então o Ian começa a forçar essa situação aí no show final da escola é essa batalha entre as esqueletes e os esquilos entendeu só que a verdade é que o amor vence né porque eles entendem que eles tem que se juntar contra o mal maior Ian Hawke você quer falar do Alvin andando de moto? cara ai ai que Deus eu queria infartar agora eu vou me matar começa uma cena no final que é uma perseguição cara o Alvin precisa resgatar as esqueletes então ele sobe uma moto de brinquedo dá grauzinho de moto e vai atrás delas consegue resgatar elas do lado de um carro essa é uma moto de brinquedo muito potente tem também um helicóptero mora tem porque o Ian Hawke como a gente já falou ele é um ser desprovido de qualquer tipo de inteligência tal qual o roteiro desse filme então o Ian Hawke sai correndo atrás do esquilo de moto ele sai correndo atrás do esquilo numa moto de brinquedo controlando um helicóptero de brinquedo por que ele está controlando um helicóptero de brinquedo por que ele não sai correndo e chuta a moto do esquilo e pisa nesse esquilo e mata esse esquilo de merda e aí enrola uma cena em câmera letra no final pra dar inveja ao Zack Snyder começa a falar todo mundo voar no final das contas tá tudo certo esquilete junto com esquilos o amor vence esse filme aqui é uma grande história do amor vencendo nesse filme aqui todo mundo vence menos quem tá assistindo quem assiste perde sempre vai todo mundo perde mas no final tem uma canção tem uma canção todo mundo se junta pra cantar eu vou envolver eu vou envolver não lembro mais o que mas vou envolver que isso mano sim com um p*** atuado Alves Esquilos 2 fez o inacreditável ele custou mais caro que o primeiro e faturou 440 foi mais dinheiro ainda mas o inacreditável mesmo é conseguir ser um filme pior ainda que o primeiro ele consegue ser pior em todos os quesitos mano eu tô feliz por saber que esse filme aqui detém uma média nas reviews mundiais de 10.8 que assim eu acho até que foram generosos bondosos foram generosos porque o filme ele tem esse lance de novo dos skills de CGI e acabou acabou ali cara esse filme aqui é impressionante velho esse filme ele troca o Dave que era um humano de merda pelo Toby que é um humano de muita merda e é um personagem tão mal escrito que o lance é o seguinte ele não se importa com os skills ele não se importa com os skills ele só quer saber de jogar o lolzinho dele e tomar nescal e no final do filme ele deveria ter uma virada de novo ele deveria se importar com os skills ele deveria aprender ele deveria crescer mas é um personagem que não não é um personagem que calma ó o coração é um personagem que não tem o seu arco concluído eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo o Léo queria finalizar os quatro filmes num vídeo só exatamente mas não vai dar aí vai fazer duas partes e agora ele está ele acabou de entender que isso vai acontecer de fato semana que vem tem mais galera até lá tchau bom tá aí gente isso daí foi a saga do Alvin os esquilos e de fato faz sentido né porque Alvin os esquilos se o Alvin também é esquilo mas enfim eu não tinha pensado nisso na época mas agora ele me fez pensar faz sentido mesmo ou não faz sentido melhor dizendo o link deles estará na descrição e só bora guardar a segunda parte ainda bem que são só duas partes né porque são quatro filmes então dá pra dividir em dois tomou em matemática cara eu não lembro desse último aí eu sei que tinha essas esquiletes eu acho que eu devo ter assistido sim mas não vi desde o início tá ligado mas tipo só vi uma vez também mas realmente não me fez tipo ah eu quero ver outras vezes tá bom bora guardar a segunda parte tá bom o link vai estar na descrição espero que você tenha curtido meu react deixa seu like também pra poder ajudar o negão tá bom e se inscreva caso você não seja e valeu